Fala da tragédia de Capitólio, eu converso ao vivo com a repórter Lúcia Ribeiro, ela tá lá no velório de quatro vítimas do acidente, aquele desastre lá de Escarpas do Lago, aquela situação toda que aterrorizou todo o Brasil, todo mundo no sábado. A Lúcia vai falar com a gente ao vivo. Lúcia, eu vou desejar boa tarde por educação, né, porque é difícil, é duro, é complicado, a gente entende. Vai lá, querido, com as informações, por gentileza, desde já, os nossos sentimentos aqui de Belo Horizonte, pra todo mundo aí, tá? Oi, Garcia, uma boa tarde pra você. Olha, uma tarde difícil mesmo, viu? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O clima aqui na cidade de Serrania, no sul de Minas, é bastante triste, a comoção é geral entre os moradores. Nós conversamos agora há pouco com o prefeito aqui da cidade, o prefeito Luizinho, e ele disse que já decretou luta oficial de três dias devido à morte, né, dessas quatro pessoas que são da mesma família. Na lista, né, estão o seu Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, ele que era policial militar aposentado e, segundo o prefeito, contribuiu muito para a segurança aqui no município. A esposa dele também morreu nessa tragédia, Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos. Esse casal de aposentados também perdeu um dos filhos, Giovanni Teixeira da Silva, de 37 anos. Ele que atualmente morava em Campinas, no interior de São Paulo, mas será velado e sepultado aqui junto da família dele. E também um adolescente de apenas 14 anos, filho do Giovanni e neto desse casal de aposentados, o Giovanni Gabriel Oliveira da Silva. Algumas pessoas têm me perguntado sobre a mãe desse Giovanni Gabriel, mas a informação que eu tive aqui na cidade é de que ela não estava na embarcação porque ela e o Giovanni, né, o pai do Giovanni Gabriel, já são separados há algum tempo. Mas o clima aqui na cidade é de muita comoção. Nós estamos, neste momento, aqui no ginásio poliesportivo da cidade, que foi cedido pela prefeitura para receber esse velório. Os quatro corpos já estão a caminho, já deixaram a cidade de passos, né, eles estavam no IML de passos, já deixaram a cidade e estão a caminho aqui de Serrania. E assim que esses corpos chegarem aqui na cidade, haverá então o início, né, desse velório. E a expectativa, segundo a prefeitura, né, é que o sepultamento aconteça, né, foi programado para o fim do dia. Então a previsão, mais uma vez, é que o velório comece por volta de duas, duas e meia da tarde e que o sepultamento aconteça no fim do dia. Uma tristeza, uma tragédia muito grande que nós estamos presenciando aqui na cidade de Serrania, no sul de Minas, Garcia.